Por volta das 17 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de arrombamento e furto no bairro Novo Cacual. A situação aconteceu ali na rua Ana Lúcia. De acordo com as informações policiais, a residência foi arrombada e furtada e dela foram levadas uma certa quantidade em moedas, uma coleção de moedas. De acordo com o solicitante, que é proprietário da residência e vítima dessa situação, um prejuízo de aproximadamente 15 mil reais. Onde foram levadas da residência aproximadamente 5.500 moedas. Dentre essas moedas estava inclusive uma, que é uma moeda de ouro da época de Dom Pedro II, do ano de 1841. Com toda essa situação, foram realizados os procedimentos necessários ali naquela localidade. Observaram também que alguns outros objetos haviam sido furtados ali da residência. E os policiais registraram a ocorrência e, posteriormente, apresentaram sobre os cuidados do delegado de plantão. Agora, a polícia dá início às investigações para saber quem realmente cometeu esse furto, esse arrombamento nesta residência. A polícia trabalha com diversas hipóteses e, inclusive, pede à população que souber do paradeiro, desses objetos que foram furtados, dessas moedas. Se alguém oferecer também aqui no município, que entre em contato com a polícia via 190, ou até mesmo procure a delegacia de polícia civil e denuncie a situação. Nos últimos dias, diversos furtos e arrombamentos têm acontecido no município de Cacoal, não só no bairro Novo Cacoal, mas em vários pontos da cidade. É importante que a população trabalhe com essas informações e denuncie para que esses suspeitos sejam tirados de circulação. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.